E olha, dados mostram que reduziu o número de atendimentos em hospitais infantis aqui em São Paulo em 2020. A repórter Nicole Fusco fala ao vivo agora com a gente, ela que está em um desses hospitais e explica o motivo. Acredito que muito disso acontece em razão da pandemia, até porque nessa época do ano, não é mesmo, Nicole, inverno? É ao contrário, o número de atendimentos costumam aumentar nesses hospitais. Bom dia com você. Oi, Kalina, bom dia para você, bom dia para o Tiago e para todos que nos acompanham. Pois é, o inverno foi marcado neste ano pela pandemia do coronavírus e também pelo isolamento social. Esses dois fatores fizeram com que o número de atendimentos, tanto nos prontos-socorros, quanto também nos ambulatórios, caísse significativamente neste ano. E como você disse, esse seria um período em que os hospitais estariam cheios, estariam repletos de crianças. E a gente está aqui no pronto-socorro do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. E quem nos acompanha pela Panflix pode ver que a situação por aqui está bem calma, está bem tranquila nesta manhã. Apenas uma mãe por aqui com o seu filho, esperando esse atendimento. E a gente tem alguns dados que mostram essa queda, por exemplo, aqui neste hospital. Em março deste ano, a queda foi tímida, mas já foi importante. Olha só, em março do ano passado, o pronto-socorro aqui do Hospital Municipal Menino Jesus tinha atendido 5.473 crianças. Neste ano, foram 4.208. Mas os meses de abril e maio foram os que registraram a maior queda, a queda mais significativa. Em abril do ano passado, tinham sido 6.000 atendimentos. E neste ano, Kalina, 1.090 crianças procuraram aqui o atendimento do pronto-socorro. Em maio do ano passado, tinham sido 5.708 atendimentos. E neste ano, também, uma nova queda para menos de 1.000 pacientes. Foram 958 apenas. A gente vai conversar agora com o diretor do Hospital Municipal Menino Jesus, o doutor Antônio Carlos Madeira de Arruda, que gentilmente nos atende nesta manhã. Doutor, bom dia. Obrigada por falar conosco. Eu gostaria de começar te perguntando se a Covid-19 está realmente relacionada a essa queda significativa aqui dos atendimentos. Bom dia, Nicole. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sem dúvida, Nicole, o grande responsável por essa situação inédita que nós estamos vivendo nos pronto-socorros em toda a cidade de São Paulo é o coronavírus, é o causador da Covid-19. O que gera essa baixa procura hospital? Primeiro, nós não podemos nos esquecer que toda a dramaticidade da situação que nós temos vivido na nossa cidade gerou um profundo medo das pessoas em relação ao ambiente hospitalar. Então, muitas pessoas têm evitado de modo deliberado a correr aos pronto-socorros, a correr a qualquer unidade hospitalar. Por outro lado, o fato do isolamento social ocorrido entre nós e, principalmente, o fechamento das escolas, as escolas que permanecem fechadas, diminuiu demais a circulação de vários outros tipos de vírus, que não só o coronavírus, mas outros vírus causadores do que nós chamamos das doenças respiratórias. Doenças como gripe, resfriados, bronquites, pneumonia, amidalites e outras tantas. E isso fez com que a circulação desses vírus diminuísse de modo dramaticamente, fazendo com que muito menor seja o número de crianças afetadas por essas doenças. Então, nós temos duas situações. Primeiro, um receio em procurar o hospital. E segundo, uma diminuição efetiva no caso de doenças respiratórias, que marcam muito a cidade de São Paulo nessa época do ano. Mas os pais, então, se tiverem algum problema com os filhos, se verem que os filhos estão com sintomas, não precisam ter medo de vir para o hospital, né? Você está levantando o aspecto mais importante dessa situação, que nos preocupa. Porque muitas pessoas estão deixando de procurar um hospital quando há uma necessidade efetiva de que isso aconteça. Isso tem sido observado aqui no Menino Jesus, tanto no nosso pronto-socorro, quanto até nos ambulatórios de especialidades pediátricas, onde a nossa preocupação é ainda maior. Nós temos doenças cardiológicas, nefróticas, hepáticas, e que crianças que fazem tratamento, que têm acompanhamento aqui no hospital, e que estão deixando de comparecer com medo do ambiente hospitalar. Isso é muito preocupante, isso nos causa muita preocupação, porque pode comprometer o estado de saúde dessas crianças e interferir no resultado do tratamento que elas vêm realizando. Perfeito. A gente conversou agora, então, com o doutor Antônio Carlos Madeira de Arruda, que é diretor aqui do Hospital Municipal Menino Jesus. Então, aqui da região central de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Calina? Obrigada pelas informações, Nicole. Até mais, bom trabalho.